Olá, a presidenta Dilma Rousseff está se deslocando neste momento para a cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Ela vai participar da inauguração de três unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e da formatura de alunos de cursos profissionalizantes. A repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Priscila. Malu, os novos campos que vão ser inaugurados aqui no Rio Grande do Norte fazem parte da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Cada campus terá capacidade para atender 1.200 alunos. O investimento para a criação desses três campos foi de mais de 27 milhões de reais. Em todo o país, existem 350 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E a presidenta Dilma Rousseff também vai participar aqui no município de Ceará Mirim da formatura de 4.500 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Pelo Pronatec são oferecidos cursos gratuitos à população. Desde a criação do programa, em 2011, já são mais de 4 milhões de matrículas no Pronatec. Malu. Obrigada, Priscila. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. A presidenta Dilma Rousseff já está a caminho do município. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.